E aí o fênix polêmico e Felipe destrói estive Uai meu sonho Velho toda partida tem um cara que me conhece Não dá Não O cara Toda partida Calma mano eu vou com medo Não é mesmo Vai já? Claro velho O botão não precisa de verdade como moleque Não velho tipo com o original é Zipo mesmo não pensa O usuário deixou seu canal Você não vai vir aqui roubar minha madeira né o doente Vou te xingar pra caralho Você ta roubando a terra da minha ilha velho Sim Velho esses cara muito pobre velho Aham pobre O povo da pobreza ainda não Ainda não né E aí Quer que tá nicknate Nig você ainda não me contou porque seu nick é assim velho Eu nem vou contar E sempre eu te pergunto Fala aí pra nós que eu preciso desumir Conta ai conta Amostra ai conta tudo Amostra a história não pera Conta ai velho Ah, eu dei para o meio, vem para a minha ilha, oh. Eu não, hoje eu estou ousado. Ai, meu Deus, eu estou ousado, cuidado com a gente. Oh, doente, me dá um diamante aqui. Eu quero que eu minere um ferro e tal. Eu quero que eu minere um ferro e um espécie de vergonha. Deixa eu minerar, porra, eu gosto de minerar. Ah, menina, fica na tua aí, na moral. O que? Oh, menina, oh, 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 você está muito ousado, viu? Vou ter que te matar. Nick Knight está ousado. Vé, se tu me der mais o teu hit, eu vou te matar. Dois, três... Não, foi eu, foi o Fênix. Oi? Fênix, você vai me chamar de mim, xixi, xixi. O que que vai? Nada. Tem alguém assoprando o microfone? Ai, pessoal. Ainda está soprando o microfone, hein? Pera, eu vou xingar se o menino desavejou. Ui, errei, na moral. Ah, o Fênix, filho da puta. Ah, o Fênix, filho da puta. Mano, eu quero matar o Nick, velho. É mó otário, na moral. Mata ele, mata ele. Ele me matou. Ele não, ele não consegue. Ah, não. Vou ficar fodindo aqui, filho. Ele acabou de dizer que você não consegue matar ele. Eu não sabia que você estava morrendo, Nick. Eu disse, para com isso. Aí o Fênix está com outra pressão, tá ligado? Ah, é que o seu volume está um pouquinho baixo. Eu vou ter que aumentar depois. Eu não consigo ouvir nada. Filho da puta, quem que fez isso? Foi o Gu. Foi essa puta. What? Cara, deixa eu ligar tempo no Gu. Deixa eu ligar tempo no Gu. Oxi. Foi o Gu. Aqui fica no futebol da paz, oxi. Não, não. Se está aqui em cima, você acerta uma bola em mim. Nenhum de lá no fundo conseguiria acertar. Você tomou uma bola? Puta, mal comido. Mata esse cara também. É o carinha esse. Não, não. Cai aí, cai ali, cai. Ele vai cair aí, quer ver? Ele vai ser bom, se sente para cair aí. Ele vai... Pisa, pisa no carro. Pisa aí, pisa aí, pisa aí, pisa aí, pisa aí. Pisa aí, cara. Pisa aí. Pisa aí. Pisa aí que ele pisa. Ah, vai se perder. Também, vai. Aí tem chance, pô, dá uma flechada nele Ele não chove, meu Deus Você quer ver uma explosão, eu vou ensinar vocês Eu quero ir comer isso Eu vou só assustar ele Oh, filha de uma puta, vai pra sua ilha, velho, pra ir Onde que se usa? Como você se liga, deixa a ata Nossa, essa água vai salvar o grupo Ele não tá nem aí pra ti Olha lá, velho, sou muito mágico E aí, mano, tá louca, vem cá Você não tá acertando o cara, não? Ah, mano, eu jogo muito, abraça aí pra vocês Eu vou até encantar minha cozinha aqui, ó Mentira, não tem um XP, uma boquinha Enganei vocês Enter 18, rápido Ah, onde? 18, 18, 18, 18, 18, 18 Aí, boa Os três entraram Do lado do Marcos E do lado do Marcos E do meu outro Essa é o ganho Obrigado